Olá, galera! Sejam bem-vindos aí no canal da TST TV, que quem fala é o professor Maurício, maçoterapeuta. Antes da gente começar esse vídeo, vídeo-aula, é muito importante que você se inscreva no canal, quem não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu likezinho e no finalzinho do vídeo, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação para você estar recebendo todas as notificações aí na sua casa, tá certo? E peço a sua companhia até o final desse vídeo, tá certo, gente? Então, vem comigo, vamos fazer um mix de uma atividade física diária, que se deve fazer no dia a dia, tá bom? Vem comigo! Vamos ativar a circulação primeiro, trabalhar com a pontinha do pé, tá certo? Isso! Vamos fazer um alongamento básico, pé, para a gente começar, vai fazer uma caminhada, uma corrida, tá? Tem que alongar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá certo? Tem uma alongadinha? Vamos fazer um alongamento da perna, desceu para cá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Desceu do estado, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. É um mistão, tá? Por isso que a gente chama mix, que a gente envolve todas as etapas do treinamento, Segurou aqui, ó, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Virou, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Beleza? Alongou rapidinho, pronto? Une o pé e desce, ó, desceu, desceu, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos lá para a preparação? Subiu aqui em cima, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Legal? Abriu, tira o tronco, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Achou? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Desceu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Beleza? E agora a gente vai para o aquecimento. Desceu? Vamos trabalhar primeiro o 90 graus. Desceu, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Desceu? Abriu. E agora vamos dar uma aquecidinha, tá? No aeróbico. Beleza? Fazer o contrapasso. Um, dois, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Subiu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Começou o aquecimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Legal? Vamos acelerar um pouquinho o aquecimento. Beleza? Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Legal? Subiu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, nós vai para o aeróbico. Um, dez. Então, dá uma baixadinha para dar pressão no músculo. Pisa e pisa e pisa. Pisa e pisa. Certo? Abriu. Pronto. Então, vamos dar uma exercida, tá? Então, você vai pegar um pedacinho de cada etapa e vai levar para o seu dia a dia. Tá? Vamos fazer a localizada, começando de pé com agachamento. Um. Dois. Vem comigo. Vem lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Beleza? Já vamos rapidinho para a localizada, segurando na prancha. Tá? Baixou? Segura. 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 E baixou? Pronto? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Baixou. E sobe. Vá. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Legal, né? Beleza? Chubiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Beleza. Legal? E aí a gente vai para o alongamento. Sentado. Para encerrar. Beleza? Segurou? Pé em cima do outro. Fechou? Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Oito. Nove. E dez. Segurou? Vamos lá? Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Relaxa. 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 É grandão. Grandão mesmo. Tá? Girou. Ó. Levanta um pouquinho o troco. Olha lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Legal? Vamos lá? Legal? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Você vê que legal? Agora, um alongamento geral. Uma prancha total. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E agora, a gente. Beleza? Tá alongado todo o corpo? Ó. Vem comigo. Maraca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Legal? Legal, legal. Eu vou ficar assim com vocês, ó. Nessa posição. Tá certo? Dá pra gente dar uma alongada aqui. Você viu como que é facinho? Então, gente. É começar aos poucos. Então, por isso que a gente tá desenvolvendo esse vídeo ao pequenininho. Pra você tomar gosto. Pela coisa. Então, fizemos um mix aí. Um pouquinho de alongamento. E aos poucos você vai aumentando a dose. Então, por isso que é muito importante você compartilhar esses vídeos. Aí você vai lá, aprende, volta. Não tem como você desanimar. Vou fazer um pouquinho de cada coisa. Então, tá uma dica aí. Isso aqui é sem contraindicação. Todo mundo pode começar a fazer uma atividade. Aos pouquinhos. Então, foi pra você que a gente elaborou esse vídeo curtinho. O vídeo aula. Que você saia da zona de conforto. Saia do CD pra gente. Tá certo? Não deixe de compartilhar com os amigos. Nem dar o seu likezinho. E deixar o seu comentário. E se inscrever no canal da Teste TV. Tá? Vem comigo. E a gente vai junto. Beleza? Um grande beijo. Até o próximo vídeo aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho